Bombeiros orientam banhistas sobre os cuidados para o Réveillon. Lembrando sempre, né? A gente pode se unir, né? Digo corpo de bombeiros, população, que aqui todo mundo tenha um final de ano feliz e com muita segurança. A previsão do tempo para a festa de boas-vindas a 2024. Na virada do ano pode ser que tenha uma chuva, mas aquela chuva de intensidade fraca, passageira, em alguns pontos. E as superstições para atrair boas energias na virada do ano. Cada cor tem um significado, mas para o Réveillon, o carro-chefe continua sendo branco. O último Ponta Verde Notícias de 2023 começa agora. Boa noite! A gente começa essa edição do PVN trazendo para você o que abre e o que fecha neste feriado de Ano Novo. Confira! As agências bancárias não vão funcionar no primeiro dia de 2024, assim como as centrais já. No domingo, o centro de Maceió funciona das 8 da manhã às 3 da tarde. Na segunda-feira, as lojas serão fechadas. As casas lotéricas não funcionam neste feriado. Os trens e VLTs em Maceió não vão circular neste primeiro de janeiro. No domingo, o Parque Shop e o Maceió Shop funcionam das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Já o Pátio Shop abre das 9 da manhã às 8 horas da noite. Na segunda-feira, as lojas de todos os shoppings estarão fechadas. Funcionam apenas a Praça de Alimentação e Lazer, do meio-dia às 9 da noite. Se você aí está se preparando para viajar neste fim de ano, então é importante fazer a revisão do seu veículo para garantir uma viagem tranquila e segura. Maílson Franklin conversou com um especialista no assunto. Olha pessoal, chegou o final de ano, Réveillon está aí, você que está pensando em viajar para outro estado, até mesmo para as cidades aqui do interior de Alagoas, você já fez a revisão do seu carro? Ainda não? Olha, é importante você fazer a revisão, é importante você ficar atento a algumas coisas do seu carro. Eu vi uma oficina mecânica aqui em Maceió, que fica no bairro do Poço, vou conversar com o Eduardo Marinho, ele que vai passar dicas importantes para o seu veículo, principalmente na hora de viajar. São algumas coisas básicas, Marinho, que o motorista precisa ficar atento e precisa verificar no carro, principalmente para quem vai viajar aí para fora. Faça essas dicas aí, essas orientações, Marinho. Tem que fazer isso periodicamente, semanalmente, na troca do óleo, procura uma oficina, um autocenter de sua confiança, que eles vão fazer esse diagnóstico de graça, não vão nem cobrar por esse diagnóstico, para saber se precisa estar trocando alguma coisa, alguma correia dentada, se os fluidos estão corretos, mas assim, uma parte dá para o próprio motorista fazer isso semanalmente. Coisa simples, olhar a calibragem do pneu que ninguém olha, isso influencia no alinhamento do carro. Olhar fluido antes de viajar, os fluidos, fluido de arrefecimento, os fluidos de lubrificante, o óleo do motor, iluminação, é outra coisa que você mesmo pode olhar. As lâmpadas, as luzes? As lâmpadas, se tem luz de frente, se é cabível de multa, passível de multa. Deixa agora, lógico, o cara não tem tempo dia a dia, vai em um autocenter, vai em uma oficina mecânica de sua confiança e pede para fazer um checklist no carro. Como eu disse, não é cobrado, ele não vai pagar por isso. E ele vai determinar se o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer, o que é prioridade para ele fazer para essa viagem. Lógico, tem outros itens. O estado de pneu também é muito importante, isso aí recorre, isso é um item de segurança altíssimo, você olhar em que condição o seu pneu está. O sistema de freio tem que ser trocado antes de você fazer, principalmente se for uma viagem. Se você viajar, já vi que teve cliente meu que ficou no meio da viagem sem freio. Aí, realmente, você tem que procurar uma oficina para dar uma olhadinha aí no freio, para ver como é que está. Um ótimo feliz 2024. Para todos nós. E ainda falando sobre segurança, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Ano Novo em todo o Brasil para orientar os condutores sobre os cuidados na hora de pegar a estrada. O Adson Correia tem os detalhes. E é sobre esse assunto, sim, que a gente conversa com a porta-voz da Polícia Rodoviária Federal de Alagoas, trazendo dicas importantes para quem vai pegar a estrada. Todo cuidado é pouco. Eu converso com a Patrícia. Patrícia, seja bem-vindo ao nosso telejornal. Então, quais são as dicas necessárias para quem vai pegar a estrada? Então, os motoristas precisam, primeiramente, tomar muito cuidado com a revisão do veículo. Tem que fazer toda uma manutenção do veículo antes de pegar a estrada. É necessário observar se os itens de segurança obrigatórios do veículo estão todos presentes e funcionando adequadamente. Tem que observar o limpador de para-brisa, se está funcionando. Analisar o estado dos pneus. Verificar se o estepe está presente no veículo. O motorista também não pode ingerir álcool. Não pode utilizar celular ou volante. Prestar atenção no sistema de iluminação do veículo, sistema de freios. O próprio estado do motorista. O motorista precisa estar em bom estado. Precisa observar o tempo necessário de descanso. Então, todos esses cuidados são extremamente importantes para que o motorista possa chegar ao seu destino com segurança. E quem vai viajar acaba sempre levando uma criança. Precisa também ficar atento à cadeirinha. Exato. Tanto o próprio cinto de segurança do veículo, o motorista precisa estar atento ao seu próprio cinto e ao cinto do passageiro. É obrigação do motorista essa verificação. E também com todos os dispositivos de retenção equivalentes para crianças. Que a depender da idade varia entre bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação ou o próprio cinto a partir dos 10 anos, mas no banco traseiro. A gente sabe que tem documentação virtual, mas é bom sempre levar a física mesmo para evitar qualquer dor de cabeça. É importante que o motorista esteja, sim, com esse documento presente. Se o motorista não estiver com esse documento e for possível, no momento, acessar os sistemas da PRF e for possível verificar que não há nenhuma irregularidade no veículo, o motorista será liberado para seguir seu trajeto, porque hoje não é mais um item obrigatório a presença física do documento. No entanto, caso haja qualquer falha no sistema que não seja possível verificar, esse motorista vai estar sofrendo prejuízo. Então, por isso, é importante que ele esteja aportando o documento, porque facilita bastante no momento da fiscalização. Essa operação de fim de ano vai até dia 1º, até a meia-noite do dia 1º e daí vocês vão fazer um balanço? Isso, vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º. Durante todo esse período, a PRF vai estar reforçando o policiamento e a fiscalização, inclusive com atividades educativas para o trânsito. Ok, muito obrigado, Patrícia, porta-voz da PRF aqui de Alagoas. Então, agora é hora de arrumar a mala e boa viagem. Meu volta ao estúdio. É isso aí, obrigada, Watson. Tem alguns cuidados que a gente sabe que tem que tomar, mas que não colocamos em prática ou até esquecemos. Pois bem, vamos soltar fogos de artifício. Nós precisamos tomar alguns cuidados, beber e dirigir. Jamais, não é verdade? E outros tantos alertas que a gente tem que sempre relembrar para poder colocar a nossa segurança e a do outro também em primeiro lugar. No caso dos fogos de artifício, final de ano? Pois é, muita gente acha, porque o fogo de artifício é pequeno, ele é manuseável, é fácil de soltá-lo, deixa na mão de criança, que é um ponto principal que a gente sempre cita. Sempre está acompanhado de um adulto para orientar e ver a classificação desse fogo de artifício. Existe ele tanto só para estampido, como a gente tem as leis novas aí agora, e existe ele de acordo com a classificação de idade e também de material inflamável. Se for ingerir álcool, com moderação, porque se você for entrar na água, todo cuidado é pouco. Pois é, é um período realmente festivo, né? A maioria das pessoas estão de férias, está de férias. Crianças em casa, a gente vai querer se reunir para se divertir e termina ingerindo bebida alcoólica. Isso a gente sabe que diminui reflexo, pode causar alteração de ânimo também. E descuidar em alguns itens, como adentrar em meio aquoso, tendo ingerido bebida alcoólica, perdendo reflexo. Isso pode ocasionar sim um afogamento, que a gente sabe mais uma vez, frisa sempre, afogamento não é acidente, ele é totalmente evitável. A ingestão de bebida alcoólica também, para conduzir veículo, não combina em hipótese alguma. Repito, perde reflexo e isso pode levar a causar um acidente também. E olha, quando a criança está em meio a uma multidão, cuidado redobrado. Criança perto de água, cuidado triplicado. A água é um perigo constante, não é verdade? Até para o adulto ele já é um perigo, né? A gente sempre fala, água no umbigo, sinal de perigo. Imagina como uma criança, que até às vezes sentada na beira da praia, ela pode vir a ter um movimento, cair, e isso gera um afogamento. Quando a onda vier para cima dela, isso gera um afogamento. Então assim, quando a gente fala em crianças, o cuidado, eu até digo, não é nem dobrado, nem triplicado, é quintuplicado mesmo. Lembrando sempre, né, a gente pode se unir, né, digo Corpo de Bombeiros, população, para que todo mundo tenha um final de ano feliz e com muita segurança. Mas, caso isso fuja do controle, não demorem e chamem o Corpo de Bombeiros através do número 193. Feliz 2024. Veja agora como será o esquema de segurança e o funcionamento das delegacias durante as festividades do dia 31. Maílson Franklin tem as informações. Olá, Estela. Olha, a Secretaria de Segurança Pública aqui de Alagoas vai reforçar a segurança nesse Réveillon, tanto na capital como no interior do Estado. Eu converso com o delegado Eduardo Mero, que vai passar mais detalhes, porque a Polícia Civil vai estar de plantão, delegados, agentes de polícia, escrivãos. Então, todo mundo trabalhando nesse final de ano, no Réveillon. Doutor Eduardo Mero, como é que vai ser o esquema policial da Polícia Civil? É o funcionamento de todas as delegacias plantonistas, como Central de Flagrante, Delegacia da Mulher da Capital. As bases da Opli também estarão de prontidão para bem atender a população e o turista. Então, a gente vai ter esse reforço também no Agreste e no Sertão, para que a sociedade seja bem acolhida e bem atendida pela Polícia Civil. Aqui em Maceió, qualquer ocorrência que for registrada, se caso a população puder fazer um boletim de ocorrência, ou foi vítima de assalto, roubo, a Central de Flagrantes vai estar funcionando? Além do uso das unidades físicas para registro de ocorrência, como Central de Flagrantes, o antigo Jamangabeiras, a Delegacia da Mulher, as bases da Opli, a gente também orienta a fazer uso da própria Delegacia Virtual. Então, ou foi vítima de algum crime, entra na Delegacia Virtual, registra a sua ocorrência que a polícia de pronto já vai tomar providência. Se tiver algum caso de registro de violência contra a mulher, a Delegacia vai estar funcionando? Delegacia da Mulher funcionando, por determinação do Governador do Estado, há alguns meses, já 24 horas por dia, 7 dias por semana, ali no antigo Jamangabeiras, a DEAN. E, além da Delegacia da Mulher, plantonista, também temos o núcleo de atendimento à mulher em Rio Largo, e todas as unidades do interior, as regionais que estarão abertas, também terão atendimento especializado à mulher. A Opli, como é que vai ser o funcionamento da Opli aqui em Maceió? A Opli estará com a equipe completa, reforçada, as duas bases em pleno funcionamento, rondas regulares por parte das equipes da Opli, que já tem know-how nessa tratativa e nessa proteção à turista e toda aquela população que faz uso do nosso litoral. Eu volto ao estúdio, é com você, Estela. As festas de fim de ano impulsionam o setor de alimentos, movimentando a economia, e parte desse consumo é estimulado pela tradição da ceia. Esta é a visão dos sonhos para os apaixonados por doces. As tortas, que são as protagonistas, se dividem em mais de 80 sabores. E nesta época de fim de ano, o fluxo aumenta entre 50% e 60%. O ápice ocorre nas vésperas de Natal e Ano Novo, superando até o Dia das Mães, que é considerada a data mais importante para o comércio. Eu tenho bastante encomendas de pessoas que já são clientes nossos durante o ano e também tem bastante gente que deixa para a última hora, como de costume nosso brasileiro. Então eu deixo bastante variedade na vitrine, disponíveis para os clientes retirarem. O Tiago já trabalhava com essa franquia em São Paulo e mudou-se para Maceió há dois anos e meio. Ao todo, já são cinco anos trabalhando com a marca. Ele conta que a variedade de preços também acaba atraindo os clientes. Nesta padaria, localizada no Antares, na parte alta da capital, o cardápio vai das refeições tradicionais aos pratos mais elaborados. E em dezembro, as vendas crescem consideravelmente. O estabelecimento existe há nove anos. O proprietário conta que, para atrair mais o público, há uma adaptação com produtos direcionados ao Natal e Réveillon. Dezembro é aquele mês onde as pessoas procuram tirar o que aconteceu durante o ano todinho das coisas negativas, das coisas positivas, e concentrar totalmente nas coisas positivas. Se ele quiser ter uma ceia completa, a gente também atende. Então, de forma que, quando o cliente vem para cá, em busca de um período bacana, legal, ele encontra tudo aqui. E amanhã tem ponto e contraponto. Minha entrevistada é a empresária Alessandra Núteos, que fala um pouco sobre a história de mais de 50 anos das óticas Fluluk. Veja um trechinho. Há 55 anos, por isso que a gente está completando cinco décadas dessa linda história, que é a história da Fluluk. Nasceu a Fluluk no centro de Maceió, de um antigo jogador do Fluminense, com um empresário do segmento ótico. E assim ele foi criando outras unidades e fazendo a história da Fluluk até hoje. Então é por isso que tem o Fluluk. Fluluk, o Fluluk é da história com o time, o Fluminense. Exatamente, era óticas Fluminense. É a partir das sete e meia da noite. Não peca, viu? Já está todo mundo nos preparativos para a Festa da Virada. Mas como é que será que vai estar o tempo nesse Réveillon? Evandro Amorim conta pra gente. Boa noite, Evandro. Boa noite, Estela. Boa noite a todos. Pois é, Estela. Hoje fez um dia de muito sol. À noite tem estrelas. Está um pouquinho abafado. Está um tempo seco. Amanhã, sabadão, dia de sol, de praia, tranquilo. Domingão também vai dar praia. Agora, e perto da virada aqui, é o que todo mundo quer saber. O que vai acontecer? Vai chuver só um cadim. Vai ou não vai, Fernanda? Exatamente. A previsão é que o sábado ele continue de sol e tempo seco em todas as regiões ambientais aqui de Alagoas. E na virada do ano, pode ser que tenha uma chuva, mas aquela chuva de intensidade fraca, passageira, em alguns pontos daqui da região do litoral. Então, pode ser que tenha uma chuva ainda na virada do ano, próximo de meia-noite, uma hora da manhã, e de fraca intensidade. Olha, a gente já está acostumado, né? Às vezes chove muito, às vezes chove um pouquinho, mas sempre dá uma chuvinha na virada do ano. É uma chuva de bênçãos. É bem verdade? A mulherada não gosta muito, porque aí estraga o cabelo e tudo mais, maquiagem, mas como eu costumo dizer, ninguém é de açúcar, né? Exatamente. Vai passar a virada aonde? Em casa mesmo. Em casa, que bacana, com a família. Exatamente. E olha, para você que vai acompanhar a virada, ou seja no bio, ou na orla, na queima de fogos, vai chover um pouquinho, mas nada que atrapalhe a festa, né? Não, não vai atrapalhar, é uma chuva de fraca intensidade e vai passar bem rápido. E no dia 2? No dia 2 pode ser que intensifique um pouco essa chuva e aí pode chover durante o dia, com bastante variação de nebulosidade, então chuvas intercalando com um período de tempo seco. Obrigado e um feliz 2024. Feliz 2024, feliz ano novo. Feliz ano novo, é isso aí. E próximo da virada, um pouquinho de chuva, mas nada que estrague. Para você dar boas-vindas, receber 2024 com muita fé e amor. Feliz ano novo. Para você também, ainda bem que não vai chover tanto, né? Porque eu quero pular minhas sete ondas. Vocês já compraram a roupa para o Réveillon? Já sabem que cor vão usar na virada do ano? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber como os maceioenses estão se preparando para receber o novo ano. Historicamente, o ser humano faz rituais com o propósito de buscar proteção contra as mazelas da vida e atrair as coisas que desejam. Esses rituais, passados de geração em geração, podem ter um teor religioso ou ser simplesmente tradições, feitas para ter boas energias. Seja qual for a crença, durante a noite de Réveillon, o desejo por recomeço e renovação costuma ser unânime. A gente sempre faz um pedido de coisas boas para o ano chegar mais com muitas renovações. Dependendo da fé, a peça que vestimos pode influenciar. O azul significa confiança, harmonia. O verde a gente sempre associa à saúde, boa sorte e esperança. Já os tons em vermelho ou rosa são associados ao amor, afeto, carinho, apaixão. Cada cor tem um significado. Mas, para o Réveillon, o carro-chefe continua sendo branco. Nesta loja do centro de Maceió, por exemplo, a maioria dos clientes vem com o mesmo pedido. O tradicional, né? Sempre o branco. Embora as pessoas estão procurando muita coisa com brilho, muito glamour. Mas é isso, o tradicional mesmo, o branco. É o que mais sai. O Felipe vende raízes e ervas medicinais. Ele conta que a procura por esses artigos aumenta no fim do ano. E o que está liderando as vendas é esta semente, nomeada de olho de boi. Sai bastante nesse momento, que o pessoal usa ele mais para tirar inveja, olhar, para trazer uma boa sorte, entendeu? No dia a dia. E é bom muito, nesse final do ano, também a pessoa usar bastante. Bota dentro da bolsa, dá uma carteira para tirar inveja, para trazer uma boa sorte. Esse próximo ano, que é 2024, né? E você está vendendo bem? Vendo bastante, até o 30 da bolsa mesmo. O Ponto Aver de Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia hoje e durante todo esse ano. Tenha uma ótima noite. Aproveite bem a virada com a sua família e amigos. E nos encontramos novamente na semana que vem. Na segunda, Evandro Amorim estará aqui com vocês. Feliz ano novo. Te vejo na terça-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri